Bom dia, hoje é... Não é quando? Acho que hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Um dia... Eu não sei que dia que é, mas hoje é quarta-feira. E eu vou postar esse vídeo amanhã, que é quinta-feira. Então, é tudo meio que ao vivo aqui. E... Eu vou mostrar pra vocês. Essa parte da penteadeira tá uma bagunça. E eu recebi uma caixinha... Acho que foi sábado. Não me lembro muito bem. Deixa eu pegar aqui da... Bifarma. Vou contar pra vocês o negócio. Recebi a caixa sábado da Bifarma. Aí... Vou mostrar pra vocês a caixinha que chegou. Nossa, tá uma bagunça aqui. Eu vou gravar hoje... Pretendo gravar hoje o vídeo de recebidos da Bifarma pra eu soltar logo essa semana, eu acho. E daí eu vou mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu virar aqui. Caixinha da Bifarma. Com três batons. Eu já tirei tudo da embalagem, que eu vou gravar o vídeo. Deixa eu jogar aqui no lixo. Mais... Ai, que saco das embalaginhas, viu? Foram com três batons da Chandelle. Esses batons... Eu vou gravar o vídeo explicando tudo certinho. Esses batons aqui são da própria marca da Bifarma. E é super baratinho. Custa R$ 9,90. Lá no site. Mas eu vou falar em vídeo tudo certinho. Daí eu recebi um azul da Zanf, mate, que eu tô amando os batons azuis da Zanf. Recebi um lápis e um blush. Mas eu vou mostrar no vídeo certinho. Daí, o que que eu fiz? Segunda-feira, eu fui lá no site da Bifarma pra dar uma olhada, né? Que eu vou gravar o vídeo. Preciso ter um pouco mais de informação. Daí, fui no site da Bifarma dar uma olhada. Gente, o site da Bifarma simplesmente... Esse aqui é os batons da Queen que são pra vender. O site da Bifarma simplesmente é maravilhoso. Maravilhoso. É tudo mais barato lá. Os batons da Vult são R$ 11,00. Os líquidos mate. Tem batom da Max Love a R$ 13,36. Tem batom da Zanf a R$ 10,00. Os batons da Zanf líquido mate são R$ 10,00. Então, é muito, muito barato. Daí, a promoção tava os batons da Zanf, os dois batons azuis da Zanf chuta, menina. Chuta o valor. Os dois batons azuis da Zanf por R$ 4,69. R$ 4,70 dois batons essas duas cores. E como eu tô na saga de batons assim, então esse aqui é o... Não tá focando? Deixa eu tentar focar aqui. Ó, Blue e Pink. E esse aqui é o Azul Royal. Lindos. Maravilhosos esses batons da Zanf, gente. Lá tava muito, muito barato. R$ 4,60. Veio fechadinho, lacradinho, tudo certo. e eu paguei R$ 9,00 nos dois, R$ 9,00 e pouquinho, menos de R$ 10,00 nos dois batons. Já se esgotaram, acho que ainda tem uma cor, eu acho que é azul Bic, que deve ter ainda, eu não sei qual que tem. Mas, gente, é muito barato. O frete saiu a R$ 8,00. Acima, eu não sei se é acima de R$ 50,00 ou acima de R$ 80,00, que o frete sai grátis. Mas o frete saiu a R$ 8,00 e era a Sedex. Chegou na minha casa em um dia. Eu pedi segunda, terça-feira. Pedi, na verdade, na madrugada, acho que foi três horas da manhã. E hoje é quarta-feira. Eu pedi segunda de madrugada, três horas da manhã, aí já era terça-feira. E chegou hoje, que é quarta-feira. Então, chegou muito, muito rápido. Eu amei, amei. Não tem só maquiagem, mas tem muita coisa barata. Tem coisas que ele põe próximo do vencimento, que serve muito mais em conta. Coisa R$ 1,00. Então, eu vou sempre comprar os batons da Zanf que eu quiser ou os batons da Max Love que eu já separei os batons mate para eu comprar lá. Os batons mate fosco estão a R$ 5,00 e estão menos de R$ 6,00 os batons mate fosco da Max Love e eu quero todos. Eu já separei para eu comprar. Eu não ia comprar, né, mas... Nesse preço não tinha como deixar lá. Estava R$ 4,00 e pouquinho esses batons da Zanf e tem uma promoção que estava acho que R$ 9,00 R$ 8,99 eu era R$ 7,99 uma cor da Zanf acho que era Poador Copacabana não sei qual cor que era tem que pesquisar lá. Então é muito, muito barato mesmo esses batons da Zanf lá na Bifarma. Chegou em um dia eu paguei R$ 8,00 para chegar em um dia e saiu o total saiu R$ 17,00 com frete os dois batons. Um batom desse custa R$ 17,00 no máximo no mínimo porque a gente já viu batom da Zanf por R$ 20,00 então saiu super em conta. Aqui eu vou ó minha manchinha que não quer sair tô passando creme todos os dias eu vou fazer meu almoço enquanto eu faço o almoço eu vou arrumar o cabelo porque eu quero gravar logo os batons da esses recebidos da Bifarma aqui gente eu amei essa farmácia eu amei essa farmácia essa farmácia é maravilhosa nossa eu falei que compensa muito saindo ainda mais o frete grátis compensa demais que você não precisa ser de casa gasolina tá cara tudo caro e você compra esses batons maravilhosos da Zanf que eu amei 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 Max Love também R$ 10,00 batom da Vult liquido mate R$ 11,00 que eu não vejo em nenhum lugar os batons da Vult são R$ 17,00 pouco o que eu tô procurando tô esperando chegar são os batons mate em bala da Zanf que eu amei mas eu vou comprar os da Max Love que eu vi gente eu peguei 15 cores deixei separada lá no carrinho na lista de desejos 15 cores dos batons da Max Love não sei o que eu vou fazer com tanto batom mas é muito barato gente mas eu uso tudo então é isso eu não tenho muita coisa pra fazer hoje na verdade eu tenho mas eu preciso gravar vídeo então de casa eu acho que eu não vou fazer nada eu melhorei da cólica de casa hoje eu acho que eu não vou fazer nada lavei roupa ontem vou estender a roupa agora vou fazer meu almoço que vai ser batata de novo batata soltei na airfryer e só já tá tudo cortadinho aqui ontem eu cortei ontem eu fiz então eu não gravei eu fiz escondidinho de carne seca mas já acabou o namorado já levou pro trabalho e eu vou agora só estender a roupa vou enquanto a airfryer vai tá fazendo demora uns 25 minutos eu vou arrumando o meu cabelo pra já deixar o cabelo pronto pra quando eu terminar de almoçar eu já gravar o vídeo de recebidos tá e é isso que eu vou fazer agora eu tenho que arrumar essa baguncinha aqui ó de batons esse ó quem quiser esses batons da queen fala comigo aqui nos comentários tá tem todas as cores ainda só tem um batom vermelho do da queen e mas ainda tem todas as cores eu tô vendendo a 6 reais cada batom mas aí você paga o frete né então quem se interessa aí pelos batons da queen eu estou vendendo a 6 reais tá eu tô vendendo pra eu me livrar logo desses batons porque ainda tem bastante tem 5 10 3 batons então é isso e eu fiquei com essa sombrinha da Mary Kay que veio na caixinha também ó eu decidi ficar com ela mas todos os restos dos outros produtos que eu tava da Mary Kay eu consegui vender então só sobrou essa sombrinha que eu pedi pra minha amiga separar pra mim que é ela que tava com as coisinhas pra eu ficar com a sombra olha ela é um azul tipo um azul royal bem bonito e eu tenho que tirar essa unha também pra gravar vídeo porque a pessoa tem que gravar vídeo decente né então é isso eu vou agora fazer minha comida eu já falei demais e até daqui a pouco gravar um foi quantos um dois vídeos gravei uma resenha dos batons em bala da Zanf e gravei os recebidos da Bifama mas minha boca já tá ó toda quase irritada já porque eu passei o batom da I9 precisava tirar foto pra postar no blog lá no Instagram esse aqui ó ele é muito ele é muito cheiroso muito cheiroso mesmo I9 make up esse aqui daí eu precisava e eu gravei vídeo com essas unhas ridículas mas foi esse aqui mesmo que é o que tem pra hoje né então gravei é tirei foto com esse batom e com o batom da Nola que eu também precisava tirar foto nos lábios pra postar no Instagram e no blog daí eu montei um mini cenáriozinho ó botei um pouquinho aqui meu querido mundo aqui e daí eu tô tirei fotos ficaram boas eu gostei bastante desse cenáriozinho daí eu precisava pra tirar foto e hoje hoje tá muito tá muito muito calor eu tô aqui no quarto e com o ventilador ligado daí eu vou ficar aqui mesmo eu vou só editar as fotos e postar algumas no Instagram e depois vou postar no blog tá e esse vlog vai amanhã eu já almocei comi batata de novo todo dia eu tô comendo batata eu vou virar uma bola batata pelo menos não é no óleo né pelo menos e daí eu ai fiquei mole agora vou depois que eu fizer tudo isso acho que eu vou tomar o banho tirar essa maquiagem e vou deitar um pouco acho que vou deitar um pouco mais tarde então é isso daqui a pouco eu gravo mais pra vocês precisando arrumar essa baguncinha ó que eu deixei aqui em cima pra fotos que eu tirei e é isso tô tirando foto ó botei tipo um cenáriozinho ainda tô tirando foto já são 6 horas e eu dei uma paradinha olhei o o Snapchat só que não deu tempo de olhar tudo eu só consegui postar no Instagram né que eu sempre posto todos os dias e daí eu tô tirando só essas fotos aqui que eu precisava tirar faz tempo que eu não tiro preciso tirar várias fotos aliás pra pôr no blog que o blog tá bem parado e tô tirando a foto desses esmaltes da Segredos Cosméticos aí um olha que lindo eu recebi essas 4 cores ó isso aqui é a Lola aí tem a Atração Lila mas eu mostrei já no vídeo comprinhas e essa aqui eu amei 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 essa cor que é Dubai olha que dourado mais lindo maravilhoso o esmalte dourado mais lindo que eu tenho ainda não sei a pigmentação mas eu tô apaixonada por esse dourado ele é muito muito lindo 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 mesmo então é isso eu tô aqui mas já tirei as fotos vou preciso fazer comida né que batom é esse esse aqui é o da Zanf gente é o batom da Zanf tirei com demaquilante não saiu muito bom então é isso eu tô aqui tirando as fotos mas eu já parei vou o que eu vou fazer vou ver se o cartão de compras caiu acho que não se não caiu eu vou fazer a janta que tá atrasada já então é isso são seis e pouco na verdade eu tenho que tomar banho né mas eu vou tomar banho vou só estender recolher a roupa porque eu vou tomar banho e eu vou recolher a roupa tomar banho depois desse pra temperar o frango e fazer comidinhas acho que eu vou fazer ai gente como olha vou mostrar pra vocês quem que tá aqui deixa eu dar um zoom vem ele e e outro ele fica olha e as vezes ele fica aqui é um papagaio ai ele fica aqui fica aqui no muro ai ele tá ali hoje ele adora ficar ali apesar de pintar a unha também né opa agora e vou dobrar pra levar lá pra cima pra eu guardar né então já vou pega eu vou pegar você eu vou pegar você é quem tá brincando quem tá não mãe quem tá brincando quem tá brincando eu vim despedir de vocês já são acho que são uma e pouca da manhã e eu tô com olheiras porque eu não tirei a maquiagem direito e eu tenho que pintar as unhas amanhã que já estão todas ferradas ó cortei a unha porque eu não gosto de unha muito grande e daí tô com suorte dos batons azuis que eu tenho maravilhosos e é isso amanhã mais um vlog eu vou gravar então até amanhã o que eu tenho